Vem, pode vim quebrando o t côngושo Herbalanduva no movimento Vira de lado Que eu te catuco Matento da dedeto Vem, pode vim quebrando o tog shares Herbalanduva no movimento Vira de lado Que eu te catuco Matento da dedo Vem, pode vim quebrando o tuss Herbalanduva no movimento Vira de lado Que eu te catuco Matento da dedo Fico só que agora tu toma sequência de sardão Novinha delícia ou que hen amalice Então para na frente fazagora e você faça a posição Se você é foda, eu quero ver agora Só lançamento E eu deixo pipa, eu sou mais explosiva, não tem jeito